O senhorzinho, que ele morava na roça, naquele lugar bem longe do lado, e ele tinha seu fusquinha velho na sua garagem. E com aquele fusquinha ele saia pra cidade, pra vender o seu queijo, vender a sua pinga, vender o seu leite, vender o seu ovo. Toda sexta-feira ele pegava o fusquinha dele e saia pra cidade pra vender. Certo dia, ele ao sair da vila da estrada, ele não tinha o costume de jornal, já entrava com tudo, ele foi, veio uma raia louca, ele bateu na frente da raia louca, essa raia louca amassou todinha, quebrou, o fusquinha ficou intacto. O rapaz desceu da raia louca, nossa senhora, o que você vai fazer agora, vai que você vai pagar, você tá muito nervoso. Ele falou, não, eu tô nervoso, o que você quer fazer isso? E aquele que você vai fazer agora? Calma, você tá muito nervoso, vamos sentar aqui. Eu vendo pinga, um queijo e um bombão, eu vou lhe dar um pedaço de queijo, pego o pó da pinga, pego um pouco do queijo, e sentar, amanhã a gente vai resolver essa situação, vem quem tá certo e tá errado. E o jovem lá desesperado, fala, como você vai pagar isso aqui, você bateu aqui, eu preciso de isso aqui, eu não seguro, não vai cobrir. E lá, meia hora de conversa, foi-se meia hora de bebida, meio garrafão de pinga e dois queijos inteiros. Aí o senhor se perguntou pra ele, você tá errado agora? Aí ele disse, eu tô calmo, então vamos sentar aqui de novo, agora vai ligar pra polícia rodoviária, Ela vai vir, vai fazer o teto do bafonto, e vai falar que tá errado. Preste bem atenção nisso. Os seus inimigos, eles te darão de bolinho em bolinho, pra ver você cair. E esses bolinhos e bolinhos que você vai tomando, quando você cair, eles são os primeiros a rirem da sua queda, a apontar em você, e dizer, eu não falei que fulano é isso, é aquilo? Eu não comentei pra você que aquele fulano é que faz isso, faz aquilo? Então cuidado com as suas amizades.